Música Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro? Onde as ruas são de ouro? Música Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? Onde as ruas são de ouro, onde está o vencedor? O céu, o céu